Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com o Odd Mobile e voltando aí com a maratona de vídeos falando sobre o servidor de testes da temporada 13, beleza? Então vou mostrar aqui para vocês a nova área que foi adicionada, nova área não, a área que foi modificada conforme eu fiz um vídeo ontem falando sobre uma postagem que o Odd Mobile tinha feito que a estação diz que a área de esqui será modificada, então vou mostrar aqui para vocês essa nova área dentro do Battle Royale, beleza? Deixa eu acabar de baixar isso aqui, só para finalizar esses pacotes de armas aqui Estou na maratona de vídeos de Odd Mobile, bacana falando sobre o beta testes, baixou, show Vou entrar aqui dentro do Battle Royale, beleza, maravilhoso, nem mudei minha HUD, tá bom? Eu vou deixar a HUD padrão, mas eu quero acessar a nova área, a estação diz que Nova área não, M2, uma área modificada, tá bom? Nova área, as pessoas vão pensar que é um local a mais no mapa, não, tá bom? Eu quero ver isso aqui, cara, eu quero ver essa classe em ação, mano Da torreta, velho Do carro de padrão, nem mexer em nada Se eu sinto a diferença aqui dentro do Battle Royale O gráfico está alto Ah, também, pessoal, tem um novo veículo, tá? O snowboard Está ali, ó, a estação de esqui aqui, ó Aqui em cima, tá bom? Essa aqui, ó, é a área que foi modificada Vamos lá ver como é que está Olha o helicóptero aqui Deixa eu ver se eu senti alguma diferença dentro do Battle Royale Não sei se está mais fluido O moleque está correndo diferente Eu tenho que comparar com a versão atual Depois de testar algumas armas Tem muita coisa para fazer Armas que foram nerfadas, que foram bufadas Vou testar tudo depois Tem muita coisa para fazer Ó, bora lá Vou aumentar aqui um pouquinho Isso mudou alguma coisa Aparentemente não mudou nada Mesma coisa E, bora lá Vai passar bem perto Vai passar bem perto ali Perto de atipa, né? Vai passar próximo Já posso voar daqui a pouco 900 metros Let's go, fui Ah, mudou, né? Mudou a régua ali de... De voo, hein? Da hora, hein? Ih, parece que mudou isso aqui O voo Tá diferente Aí, galera A estação de esquia E a nova área é modificada Caramba, que da hora, velho Nossa, velho, grandão Maluco, é grande para pereula O snowboard? Eita, pereula Vou descer a rampa ali voada Milhão Segura-me two games Me relar aqui Já tem um flood Tem bastante luxo aqui, hein? Que vai ser treta, hein? O que eu pude perceber Opa Arma nova dentro do Battle Royale BK57, hein? Não tinha No chão, tá? Só em drop Percebi E tá bem rápido O personagem com ela na mão Umas armas que não tinham Aqui não, galera Balistic Expert Deve ter algumas coisas Diferentes aqui Caramba, tem muita coisa Para ver ainda Desse Battle Royale Ó, que bonito, mano Vamos subir aqui O que nós temos? Sobe M2 Arctic A rampa Só achou a arma nova aqui, hein? Eco É que dá um TMP7, mano Putz, vou ficar triste, hein? Vamos descer Vamos descer aqui Vamos fazer o teste de snowboard Antes que comece a Eita, velho Que da hora, mano Olha isso Que isso Tá mandando uma manobra ainda Toma Bate logo de cara aí Para ficar esperto Caraca, mano Ainda manda uma manobra Ainda é radical Hardcore, meu irmão Caraca Que bacana, mano Curti, curti, galera Diferente demais Tá bonito aqui, hein? Não mentir não, hein? Bem bolado, cara Muito bem bolado Eita, preula Hardcore, M2Games Mandei a manobra radical Como é que dá Rek, M2? Não anda Ah, tem um Tem um Um jatinho aqui Mandar um mortalzão aqui Bolado, hein? Fui Toma o dano aí Meu Deus do céu, velho Não acredito, mano Olha isso, velho E a rápida Isso Vai lá, mula Morre aí Estou preso Dê-se Tremendo Impressão minha Tem uma área maior Com neve Tem Ah, pra acessar Com os kits Agora entendi Ah, tem um Um garoto que não anda Só anda na neve mesmo Então não tem como Andar no asfalto, né? Faz lógica, né? É só a neve, mano Faz lógica Faz sentido Não, porque Nossa, porque Eu ando no asfalto, velho Que doideira, mano Ah, ele puxa pra neve, ó Puxa muito pra neve Olha, ele puxa pra neve pra caramba Ó Tá puxando pra neve What? Toma aí essa manobra aí, ó É, ele anda no asfalto Mas Deixa eu ver É, ele simula a neve ali, ó Ai, vai Ah, é da hora, mano Não vou mentir, não Mas isso aqui é mentira, tá? Não é no asfalto com isso aqui Não é nem nada, não O que é isso? É altas manobras do Tony Hawk, tá ligado? Curti Eu tô achando que o boneco tá mais Parrudo aqui dentro desse jogo, velho A impressão minha O boneco tá mais parrudo, mano Gráfico Tem que testar com a outra versão Que eu tenho aqui Fazer umas comparações Aí ver se tá mais fluido Boa essa arma, hein E coisinho batata, hein Deixa eu ver se Tem reload também aqui Animação de reload Vai ser burro Sem importar, hein Agora sim, meu Deus Faz o teste aí Seria uma ação de reload Tem Caramba, que da hora Tem BKz57 é bom, hein Será que é meta? Ó Caramba, tá bonito, hein Rapaz Eita Recoy doido, hein Ah K tem um recoy bem mais abaixo Vai ter um moleco de neve ali Que merda que ela Voltou? Nossa, mata muito rápido Beleza Onde eu vi boneco de neve aqui? Tô cego Beleza, meu Deus Tá cequíssimo Pessoal, então é isso Vou ficar por aqui com mais um vídeo Espero que tenham curtido Aquela nova estação de esqui Tem também aqui O snowboarding Cara Que Da hora Beleza Muito top Então tamo junto Forte abraço Se curtiu o vídeo Não esquece de deixar o like Não se inscrever no canal Daquela nova força E muitos games Até a próxima E fui Falou Muito obrigado